Como fazer para ligar um circuito de iluminação com corrente maior que 10A? É possível ligar mais de uma lâmpada com apenas um sensor de presença? Bom, com poucos componentes eu vou mostrar como resolver esse problema. Caso você não saiba, a maioria dos interruptores suportam apenas uma corrente elétrica de 10A. Em uma situação que temos um circuito de iluminação com mais de 10A, uma das opções que nos resta é usar mais de um interruptor para esse circuito. Então é impossível acender um circuito de iluminação com mais de 10A com apenas um interruptor? É possível sim, e para resolver isso a gente pode usar um contator. O contator é um componente elétrico muito usado em circuitos de comandos elétricos para acionamento de motores elétricos. Se você não conhece o que é um contator, aqui no canal nós temos vários vídeos falando sobre o contator, a sua utilização e ligação. Neste contator temos os três bornes que são usados para ligar cargas trifásicas, mas também pode ser usado um ou dois bornes para cargas monofásicas e bifásicas. E o outro borne para comando que pode ser normalmente aberto ou fechado. Embaixo temos dois bornes A1 e A2 que são responsáveis por alimentar a bobina do contator, que neste caso deve ser alimentado com 220V. Agora vocês vão entender porque usar o contator. Podemos ver nesta etiqueta, aqui do lado, a corrente elétrica suportada pelo contator que é de 20A. Isso quer dizer que os contatos de carga deste contator aceitam correntes de até 20A. Veja este exemplo de um circuito com 10 refletores de 220V com a potência de 300W cada. Para acender com apenas um interruptor, será necessário usar um contator para não sobrecarregar o interruptor. Com 10 refletores de 300W, o total de potência do circuito 3.000W é dividido por 220 e podemos ver que a corrente elétrica do circuito é de aproximadamente 13,63A. A corrente suportada pelo interruptor é 10A, então ele não pode ser usado neste circuito. Aí que entra o contator e o esquema de ligação é bem simples. Para este esquema eu vou usar dois disjuntores bifásicos, um contator, um interruptor e as lâmpadas que representam a nossa carga. Primeiro eu vou alimentar os disjuntores e para isso eu vou usar um barramento tipo pente bipolar. Um disjuntor é responsável pela proteção da carga e o outro pela proteção do comando. Da saída do disjuntor de carga saem dois fios que vão para L1 e L2 do contator. Das saídas T1 e T2 do contator saem dois fios que vão ser ligados nas lâmpadas. E com isso o circuito de carga está pronto. Agora vem a parte do comando. Veja que do disjuntor de comando saem dois fios. Um vai para o borne A2 da bobina do contator e o outro fio vai para o interruptor. Da saída do interruptor basta levar um fio para o borne A1 do contator e pronto. Viu como é simples? Acho que só essas dicas já valem um like nesse vídeo. Quando o circuito está energizado e eu aciono o interruptor, o contator retrai a bobina fechando os contatos e acendendo as lâmpadas. Aí Fessô, me venderam esse trenzinho aqui que é igual o que acende mágica, a gente passa a luz e acende? Tem como ligar nesse esquema que você ensinou aí? Como o circuito de carga já está pronto, o resto é bem simples. Eu vou só substituir o interruptor pelo sensor. Observe que esse sensor só suporta 320W, então seria impossível ligar esse circuito somente com ele. Eu preciso alimentar também o sensor, por isso eu derivei um cabo do disjuntor no mesmo lugar que foi para o A2 do contator e liguei no cabo azul do sensor. O fio que sai do interruptor e vai para o A1, eu liguei no borne preto do sensor. O fio que vem do disjuntor de comando e foi ligado no interruptor, eu retirei e liguei no borne vermelho do sensor. Agora as lâmpadas só acendem quando tem algum movimento no ambiente. Simples e fácil, não é mesmo? Espero ter ajudado todos com esse vídeo. Aqui na descrição eu vou deixar o link eletro.ca para vocês conhecerem todos os nossos conteúdos e aprender ainda mais sobre elétrica. Também estou deixando mais dois vídeos que é para você continuar aprendendo sobre elétrica. Bem, então é isso pessoal, espero vocês no próximo vídeo.